Meu pai veio para o Brasil com uma idade de 14 anos aqui no Brasil. E lá eles se instalaram na região de Boa Esperança. E depois de 5 anos de idade eu vim para Araraquara. Comecei a trabalhar num armazém ali em frente onde é onde eu correi hoje. E aí eu comecei a fazer as entregas de bicicleta. Aí depois veio os ovos abertos de Rio Claro em 1949. Foi o primeiro ano que teve os ovos abertos, o ciclismo nos ovos abertos. Aí a gente foi lá e eu fui o vencedor da prova da resistência. Em 1950 foi o Ribeirão Preto e lá eu venci a velocidade. Em 1952 nós fomos para o Campeonato Brasileiro. Eu fui convocado para o Campeonato Brasileiro de Florianópolis em 1952. E ali como o técnico da federação esteve no Jovem Ribeirão Preto, então ele me convocou para fazer o Campeonato Brasileiro. E lá eu venci a velocidade. Em 1955 eu fui no Jogo Hispano-Americano no México. Eu fui quarto colocado lá. Em 1959 foi. Nós fomos no Jogo Hispano-Americano de Chicago. Eu venci a velocidade que até agora está sendo a única medalha de ouro de ciclismo. Foi a prova do Quilhauter. Aí depois em 1960 a gente foi para os Jogos Olímpicos de Roma. Mas o meu problema foi que, como eu fui o único classificado no ciclismo, eu fui sozinho. Não teve técnico, não teve uma pessoa que me desse apoio. Perdi a hora para ir para a pista porque não tinha ninguém que me pisasse. Direito de táxi, naquela correria toda. E assim mesmo eu consegui o sexto colocado. E o tempo que eu estive lá no Jogos Olímpicos de Roma, foi demorou 20 anos para ser batido a prova do quilômetro. Eu já fiz um 9,8 décimo. Depois de 20 anos que foi batido esse tempo.